Começa na próxima segunda-feira o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 para quem recebe o Bolsa Família. Esses beneficiários têm calendário distinto dos demais trabalhadores inscritos no aplicativo e site do auxílio. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família, de acordo com o número de identificação social. Conforme o calendário, o pagamento para quem tem o NIS terminado em 1 é no dia 20 de julho, NIS terminado em 2 dia 21 e assim sucessivamente. O calendário de pagamento encerra dia 31 de julho para quem tem o NIS terminado em 0. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600,00, seguindo o calendário de pagamentos do próprio programa. Assim, a quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto. Para os demais trabalhadores, quarta e quinta parcelas do benefício seguem sem definição. Então, vamos lá.